Oi, eu sou a Jerusa, já estou com vocês para iniciar uma receita. Para começar, eu vou colocar aqui o açúcar, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga, e já vou colocar 2 ovos inteiros, vamos misturando assim. É bem simples, é uma receita de um biscoito, bem prático e delicioso. Vamos mexendo assim. Aqui eu já vou pôr uma pitadinha de sal, uma colher de café rasinha de sal. Eu tenho óleo, 30 ml de óleo. Umas gotinhas de essência de baunilha, uma colherzinha de café de essência de baunilha. Uma pitadinha, quer dizer, um fermento em pó, uma colher de chá de fermento em pó. Aqui eu já vou adicionando a farinha de trigo sem fermento aos poucos, para dar o ponto nessa massa. Vamos misturando assim. Se você não gostar da essência de baunilha, você coloque a essência que você gostar. É opcional. Até mesmo você pode fazer ela simples, sem essência. Eu já vou misturar com as mãos. Colocando mais um pouco de farinha de trigo sem fermento. Vamos amassando assim. Esse aqui é o ponto da massa. A massa fica nessa consistência aqui, ó. Desse jeito. E aqui eu usei duas xícaras e meia de farinha de trigo para deixar essa massa nessa consistência. E agora eu já vou fazer os biscoitinhos. Eu vou pesar, fazendo com 40 gramas cada biscoitinho. Você pode fazer no formato que você quiser. Aqui eu faço assim, ó. A massa bem boa de mexer. Bem simples assim, ó. Um pouquinho bem simplesinho. E aqui eu tenho esse cortador assim, de massa. E vou fazendo assim. O biscoito fica desse jeito aqui. Já estão prontinhos os biscoitos. Ficaram assim, ó. Um biscoito bem simples e bem facinho de fazer. Aqui na bandeja eu coloquei papel manteiga. Você pode passar manteiga ou margarina na forma e polvilhar farinha de trigo. Que também dá certo. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Vou levar os biscoitinhos para assar. Daqui a pouco eu já volto com vocês mostrando o resultado. Já estão prontinhos os biscoitos. Todos bem assadinhos. Quantos minutos, Antônio? 15. 15 minutos. Eles ficaram assim. Bem assadinhos. Dessa forma aqui, ó. Um biscoito muito simples de fazer. Com poucos ingredientes. Então, todos os ingredientes que eu usei nessa receita estão na descrição do vídeo. Para você que tem dificuldade, a descrição do vídeo fica abaixo do vídeo. Tem três pontinhos e a palavra mais. Você clica ali. Você vai direto para a descrição do vídeo. Lá você vai encontrar também várias playlists com várias receitas excelentes. Se você gostou dessa receita e não é inscrito no canal, se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Agora aqui eu vou pegar uma bolachinha dessa. Olha só. Que macia. Super assadinha. Cheio de furinhos. Olha só. Ainda está morna. Vou sair do forno agora há pouco. Mas perfeita assim. Então eu vou comer um pedacinho. E eu também vou comer outro, porque ela é muito deliciosa. Desmancha na boca. Olha só. Olha só isso. Super assadinha. Então é isso. Gostoso, né Antônio? Perfeita. Vamos dar tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, Tchau.